Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Rony Araújo e hoje nós vamos falar sobre Mindset. O Mindset é contagioso. Você conhece a lei do contágio social? Ela diz que nós somos a média das pessoas que nós convivemos, nós somos a média dos livros que nós lemos, dos conteúdos que nós absorvemos. Tudo isso molda os nossos comportamentos, as nossas personalidades. Você já parou para pensar nisso? Quais conteúdos você absorve? Quais pessoas dos seus círculos sociais você anda, você convive? Você é a média de tudo isso. E o Mindset, o Mindset é contagioso. O Mindset é a mentalidade, a configuração da mente, a forma como você pensa, as suas crenças. Isso é Mindset. Quer dizer que se você convive com uma pessoa, por exemplo, que ela tem um Mindset de muita escassez, de que o mundo pode explodir a qualquer momento, de que nada presta. Se você convive muito com essa pessoa, você vai ter uma mente de mais escassez. Você vai ser contagiado por aquele Mindset. Aquele Mindset fixo, aquele Mindset tomado pelo ego. Toma muito cuidado com isso. Às vezes, e infelizmente isso acontece, nós, por exemplo, acompanhamos televisão, novelas, e aquele personagem X tem um Mindset fixo. Um Mindset de escassez, por exemplo. E aí, aquilo você absorve e aquilo você vai tomando para você mesmo. Toma muito cuidado com isso, porque afeta diretamente a qualidade da sua vida. A questão está muito voltada para o crescimento. Quando você tem um Mindset de crescimento, de evolução, você está muito moldado para aprender com cada detalhe da sua vida, muito moldado para aprender com livros, cursos, palestras, aprender com qualquer tipo de pessoa, selecionar melhor os seus círculos sociais. E aí você tem um Mindset de abundância. Tudo começa na mente. Tudo é criado primeiramente na mente. Se você não tem resultados, se você não alcança o que você deseja, ou se algo está faltando, cuide da sua mente, cuide do seu Mindset, cuide do seu contágio social. E a sua vida vai mudar. O segundo nível que eu falo sobre isso, está muito voltado em você ter um Mindset muito forte de abundância, de crescimento, de evolução. Seus resultados vão ser muito melhores e mais. Você vai começar a contagiar as pessoas à sua volta para terem um Mindset de crescimento. Como se fosse um imã. Se você tem uma pessoa que você convive ou várias pessoas que têm uma mente mais medíocre, uma mente mais fixa, vai te puxar como um imã aquilo e você vai acabar descendo. Você vai acabar tendo um Mindset similar com aquelas pessoas. Mas se você tem um Mastermind, se você tem um crescimento de pessoas que estão ali na evolução, no crescimento, aquele imã vai te puxando. E aí você começa a mudar a sua vida porque você está mudando a sua mente. Então é basicamente isso. Muito obrigado pelo seu tempo e nós nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho